Para de ficar com essa cara de boba me olhando assim Vem correndo pros meus braços, mata meu desejo, vem cuidar de mim Não foi amor à primeira vista, mas você se entregou Eu não sabia o que era amar, mas o destino muda tudo, sem avisar O beijo foi roubado, mas não me desculpa Tem um barzinho na esquina que é prova de tudo Perdoe-se o meu jeito, mas não resisti Sua boca com desejo, sorrindo pra mim Para de ficar com essa cara de boba me olhando assim Vem correndo pros meus braços, mata meu desejo, vem cuidar de mim Não foi amor à primeira vista, mas você se entregou Eu não sabia o que era amar, mas o destino muda tudo, sem avisar O beijo foi roubado, mas não me desculpa Tem um barzinho na esquina que é prova de tudo Perdoe-se o meu jeito, mas não resisti Sua boca com desejo, sorrindo pra mim O beijo foi roubado, mas não me desculpa Tem um barzinho na esquina que é prova de tudo Perdoe-se o meu jeito, mas não resisti Sua boca com desejo, sorrindo pra mim O beijo foi roubado, mas não me desculpa Tem um barzinho na esquina que é prova de tudo Perdoe-se o meu jeito, mas não resisti Sua boca com desejo, sorrindo pra mim O beijo foi roubado, mas não me desculpa Tem um barzinho na esquina que é prova de tudo Perdoe-se o meu jeito, mas não resisti Sua boca com desejo, sorrindo pra mim Perdoe-se o meu jeito, agora o entrego Perdoe-se todo Perdoe-se todo Perdoe-se todo Perdoe-se todo Que coisa a作 Eggman Perdoe-se Perdoe-se todo Perdoe-se todo